E aí galera do canal Black Flag, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje galera, vamos estar testando aqui um jogo novo, beleza? O Dragon Land, e vou estar mostrando aqui os primeiros minutos desse jogo, beleza? E está fazendo aí os primeiros minutos dele, vendo quantos capítulos tem e falando um pouquinho desse joguinho que parece ser muito bacana. Vamos aqui na parte de campanha. Vemos aqui que temos o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Em breve aí teremos o oitavo. Galera, para ser sincero, eu joguei esse jogo aqui apenas o comecinho dele, para estar vendo o comando e tal, e estar trazendo aí para vocês para não ter muita delonga. Então vamos lá, partiu jogatina. Bem, aqui temos o nosso dragãozinho, beleza? Aqui tem como você ir subindo de nível, fase 1 de 2 passos aí, primeiro. Primeiro passo de 2, vamos lá. Aqui nos fala que é toque para iniciar, beleza? Chega até o fim e colete a moeda final, beleza. Esmague inimigos para ganhar moedas extras. Fase de aventura, vamos lá. Galera, achei o jogo muito legalzinho, essa primeira fase que eu tinha feito aqui. Ele é um joguinho em 3D. Ó, clicando aqui na setinha, a gente dá um pulo. Clicando duas vezes ele dá um pulo duplo. Vamos lá. Beleza, vamos clicar duas vezes aqui, a gente já sobe. Opa! O que que é isso aqui? Vamos lá, vamos ver o que que é. Vamos coletar essas moedinhas aqui. Beleza. Dá um duplo pulo. Tá, não vamos errar agora, hein? Opa! Beleza. Opa! Uma joia adquirida aí. Vamos lá, vamos descer aqui. Olha isso, que bacana, mano. Lembrando aí que o jogo, eu não sei as próximas atualizações, mas aqui nessa atualização ele ainda não reconheceu. Eu ia estar trazendo aí a jogatina dele no IPGA, 9028. Tentei conectar e não tive êxito. Mas não tem importância, a gente vai jogando aqui na telinha mesmo. O jogo é muito divertido, pessoal. E você que está assistindo aí, se está curtindo o vídeo, por favor, deixa aquele seu like aí, bacana, aí embaixo. Primeira vez que está nos visitando, se inscreva no canal. Opa! Para ficar aí atualizado aí dos próximos vídeos e ser notificado, beleza? Agradeço desde já aí as visualizações e o tempo que você está aqui conferindo esse jogo com a gente. Opa! Vamos tentar dar um pulo duplo aqui? Não deu. Vamos voltar e pegar ele aqui. Bacana. Opa! Aparece a moeda final ali, ó. É, é isso aí. Concluímos aí a fase com o muito bem. Beleza. Ganhamos ali mais alguns XP. Vamos aqui para o próximo. Você nota ali que quando eu coloquei em jogar, eu tinha quatro corações ali em cima da tela. E esse jogo é assim. Você gasta corações para ir jogando as fases. Então, é... Agora temos um novo botão aqui acionado, ó. Beleza. Ah, botão para levitar, ó. Olha que bacana. Ah, muito legal. Ele dá tipo uma planeada no ar, ó. Legal. Galera, a jogabilidade desse jogo aqui é legalzinha demais. Vamos voltar ali? Opa! Vamos matar esse rapazinho aqui. Vem cá. Não, ele vai se matar. Ele quer que eu vou junto. Nossa, surgiram moedas ali. Beleza. Vamos subir aqui. Opa! Pegar o elevador. E beleza. Vamos lá. Opa! Eis que das águas imergiram aí novas terras. Vamos lá. Pegar essas moedinhas e a gente pega ele aqui. Opa! Beleza. Opa! É bom que agora com esse botão aqui, para ele dar essa planeada, né? Se a gente erra o pulo, tem como estar controlando aí. Vem cá, bichinho. Não seja malvado comigo. Vamos aí. Concluindo aí o percurso. Percurso maravilha. Surgiu ali novos horizontes. Vamos pegar aqui. Beleza. Opa! Olha que bacana. Muito legal. E chegamos aí na grande moeda. Legal, legal. Olha ali, ó. Os corações que eu falei para vocês. Olha lá, ó. Três corações e tem um tempo ali, ó. Então, a gente tem que conseguir corações para estar continuando aí na nossa jogatina. Olha, parece que o seu dragão é muito fraco para essa fase. Hum, vamos fechar aqui. Nós vamos upar o nosso dragãozinho. Vamos ali no upgrade. Beleza. Ele nos mostra ali que com as moedas temos como estar upando ali o nosso dragãozinho. Ó, que legal. Volte para o episódio. Nosso dragãozinho já sofreu uma transformação positiva, ó. Muito bacana. Beleza. Vamos aqui agora em jogar. Gastamos mais um coraçãozinho aí. Beleza. Estamos ainda na fase de aventura e vamos chegar até o final aí para estar coletando aí a moeda final. E esmagando os nossos inimigos para ter moedas extras. Opa. Toca aqui para abrir seu depósito de Busters. Vamos abrir, né? Vamos aqui. Olha que legal. Os Busters, eles deixam você mais forte. Toque para atacar. Oh, maneiro, hein? Temos ali cinco. Gastamos um. Vamos lá. Vamos lá. Mostrando aí que o ataque do dragão está ativo. Deixa eu só colocar o comando para cá para ficar mais confortável para a gente. Beleza. Vamos lá. Ah, agora eu entendi o porquê. Você viu o tamanho do dragão que veio ali? Vamos pegar isso aqui. Tranquilo. Galera, se você está curtindo o vídeo aí não esqueça daquele seu like bacaninha para a gente, beleza? Se inscreva no canal e acompanhe aí os nossos vídeos. Opa. Pensei que ia dar errado. Vamos pegar um espaço aqui. Beleza. Opa. Não, 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 não. Vamos ativar um Buster aqui. Vamos voltar aqui, né? Para ver o que estava nessa caixa. Cadê ela? Opa. Será que aqui relando eles morrem? Ah, é isso mesmo, ó. Só de relar aqui eles morrem. Que bacana, velho. Partiu lá aproveitar, né? Muito legal essa habilidade aí. É como se fosse a estrelinha do Mario, né? Deixar ele invencível. Muito bacana. Opa. Ganhamos ali mais um pouquinho de experiência. Estamos aqui na fase 5. Use cristais para receber presentes incríveis. Troque aqui para ganhar presente. Ou melhor, toque, né? Troque não. Use cristais para ganhar presentes premium. Vamos passar aqui. Presente gratuito. Ali, reivindicar. O que será que a gente vai ganhar? Ó, que bacana, mano. 600 de moeda. Toque para coletar. Poção de vida, honra. E mais dois corações. Nossa, bacana. Ou seja, mais cinco de joia. É só a gente estar fazendo aí... Volte para o episódio. Estar fazendo aí as partidinhas sem estar morrendo. Para estar conseguindo esses prêmios aí. É muito legal. Vai gastar mais um coraçãozinho. Iniciar mais uma fase. Mais uma fase aqui dessa parte de aventura. Nota aí, galera. Aqui agora a tela já mudou. Beleza? Beleza. Vamos pegar essa aqui, né? Por que não? Opa, vamos lá. Vamos lá. E aí? Opa, vamos lá. need anything. Beleza? Beleza. 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 E chegamos aí na grande moeda Nossa, muito legal Da hora, pessoal Legal, legal Ok Chegamos aí Na fase Ilhas no céu Beleza Gastando mais um coraçãozinho E Partiu a jogatina Já voltamos aí Ao formato de De jogo aí no ecrã Do começo, né Vamos voltar aqui e coletar essas moedinhas O que é isso? Nossa, ele está atacando alguma coisa em mim ali Pronto Adeus Cadê você? Pronto Você não é mais um problema pra gente Uma aqui Opa Nossa, o que será agora? Ah, beleza Beleza Opa E chegamos aí na grande moeda Maravilha Nossa, o que é isso? Derrotar chefão? O louco A grande Berta Encontre os cristais necessários no episódio 1 para derrotar o chefão O louco Dificuldade normal Partiu Mate o chefão Cada chefão Cada chefão tem os seus próprios truques Meu Deus Até a música ficou meio que sinistra aqui Mas vamos lá, né galera Porque a gente não pode é Desistir no meio do caminho Vamos lá Nossa Nossa Nossa, agora eu não tenho pra onde fugir Ah, quem é você? Aquele que aprisionou o seu amigo Se quiser libertá-lo Vai ter que me derrotar Não seja por isso Beleza Vamos tocar aqui nos buster Invencibilidade na loja Nossa Escudo na loja O que a gente tem que fazer aqui? Pular na cabeça dele? Será que é isso? Opa Se é assim que é, assim que vai ser Vem de novo Nossa Olha o dano que tirou É Cadê ele? Será que ele está aqui derrotado? Ah, deu no pé, né? Danadinho Vamos pegar aqui o cristal E Libertar aí o nosso brother Nossa, muito bacana Beleza Beleza Chegamos aí numa meta de 10 mil de XP Legal, legal Episódio 1 Completado Agora vamos ver aí Ganhamos 2.500 de moedas Desbloqueamos o episódio 2 Desbloqueamos o modo jogo rápido Conseguimos 15 joias E Libertamos aí o nosso brother Com a chance de termos aí um novo dragão para jogar China Você salvou o rochoso E ganhou um novo amigo para a sua aventura Muito obrigado Reivindique Volte ao menu da campanha Vamos lá Beleza Como vimos aí Desbloqueamos o segundo episódio E esse episódio Você virá no próximo vídeo Tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem acompanhado aí Beleza? E Convido a todos a estarem aqui Quando a notificação chegar aí E se não é inscrito e tem a notificação dos próximos vídeos Desse jogo e de outros Se inscreva aí no canal E não esqueça de deixar aquele seu like Beleza? A gente se vê no próximo vídeo galera Eu vou deixar um abraço para todos vocês que assistiram E Valeu E vamos jogar